Bom pessoal, como eu falei no vídeo anteriormente, estou aqui com o tripé, aquele tripézinho de mesa aí, vou estar inclusive deixando o card aí para você, você que não assistiu o vídeo aí anterior, e o seguinte, a gente vai estar removendo aqui essa parte, esse T, juntamente com essa peça aqui, e aí vamos deixar só essa peça aqui montadinha, e aí a gente vai utilizar essa garra de celular, né, ela vem no pau de selfie, vem no tripé também, aqueles tripé de alumínio, e você pode comprar separadamente aí, viu gente, bem baratinho, sai bem em conta, e iremos utilizar também esse cap aqui de 20mm, e um pedaço de cano também da barra de 20mm, aí é 3cm de comprimento, tá bom? Iremos utilizar também esse parafuso aqui, né, que é bastante usado aqui no canal, é o parafuso de 1 quarto aí, de aproximadamente 1cm, iremos utilizar também a fita crepe, é um estilete, e um alicate de bico, é uma tinta spray também aí, né, na cor cromada, para pintar essa peça aqui, ó, e uma tinta preto brilhante, né, para a gente estar pintando aqui o nosso cap, que vai ser a peça aí que vai receber o parafuso e o engate aqui, tá bom? Iremos também estar utilizando uma broca de número 5 aí, para estar fazendo nosso projeto, tá certo? Broca de 5mm, e você pode estar utilizando aí na sua furadeira, ou também na sua parafusadeira, né, se você tiver. Aí eu vou pegar aqui já o estilete, e vou cortar aqui, ó, esse biquinho que vem aqui no cap, né, esse autorrelevo aqui, ó, vocês podem ver aqui, vamos estar removendo aqui ele, com o auxílio do estilete, beleza. E aí com a sua broca de número 5, você vai estar aqui marcando o centro, né, da peça, para fazer o furo. Bom pessoal, nossa peça já aqui furada, agora por trás a gente vai estar aqui, ó, colocando esse parafuso, né, juntamente com o auxílio do nosso alicate de bico. Bom pessoal, já com o nosso parafuso colocado aqui na peça, é, agora a gente vai utilizar uma porca, né, para estar prendendo aqui, ó. Aí você vai empurrar com o dedo e com o auxílio do seu alicate, você vai estar travando aqui a peça. E aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí você vai pegar aqui o pedacinho de cano, né, vai estar aqui encaixando. Aí tá pronto aqui pessoal, agora a gente vai estar pintando aqui as nossas conexões, né, para estar fazendo um encaixe, ok? Iremos agora utilizar aqui a nossa fita crepe. Iremos envolver aqui ela em toda, é, a parte aqui interna da conexão. E aí iremos começar pintando aqui o cap, né, de preto. Já tá pronto aqui, agora vou esperar um pouquinho enquanto seca, para fazer aqui a pintura aqui da outra conexão, né, com o nosso cromado. Agora, pessoal, a gente vai estar pintando aqui a parte do cano, né, já cobrimos já aqui o nosso cap. E como eu tô fazendo aqui mesmo na bancada, eu só enrolei aqui o meu dedo para, né, não melar, entendeu? Já tô aqui já com o meu cromado. E agora eu vou estar aqui fazendo o procedimento. É bem rápido, agora eu vou aguardar novamente enquanto seca. E já já eu volto mostrando para vocês como ficou aí o resultado final, tá bom? Vocês podem ver, né, já tá pintando aqui a nossa peça, os dois lados. E agora a gente vai fazer o encaixe aqui, ó, na base, tá bom? Bom, pessoal, já tá aqui encaixada a nossa peça, né, já acoplada. Agora a gente vai utilizar a nossa garrinha e tá aqui encaixando na peça. Ok, pessoal, já encaixa daqui a nossa peça. Agora a gente vai colocar o nosso smartphone. Como eu falei no vídeo anteriormente, no Trepedência a gente paga aí em média, é, 35 a 40 reais, né, e aqui a gente gastou apenas, em torno de, 3 reais mais ou menos, no canal CVCX. Clica aqui na playlist dos nossos vídeos, né, vou clicar aqui nesse unboxing. E aí vocês já podem ver aí, ó, né, conforto, né, bem legal para assistir, né, aqui em cima da sua mesa ou até mesmo aí na sua cama, né, você pode botar aí e assistir aí com muito conforto, né, bom demais, viu, gente? Então o vídeo de hoje é basicamente esse, espero que você tenha gostado. Se gostou já aproveita para se inscrever no nosso canal, para ativar as notificações e a gente se vê no próximo tutorial. Valeu! Se inscrever no canal! E aí